Oi amigos, vamos com mais uma? Meu amor tá bonito, daqueles que matam o sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente esquece, mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais, mas eu fiquei sozinho Fui rico de amor, eu te estou tão só Foi bonito demais, mas eu fiquei sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu fiquei sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu fiquei sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Eita bagaceira, minha menina Por eu Tchau Tchau